Pessoal, eu estou aqui em Porto Alegre, no Museu do Hip Hop, participando de um evento que é o Hip Hop Solidário. É muito emocionante a gente poder ver um trabalho tão importante como esse, um trabalho que enfrenta o preconceito, que enfrentou todo tipo de dificuldade para se afirmar. E hoje é uma referência para o Hip Hop, não só no Brasil, mas toda essa cultura da periferia transformada em afeto, solidariedade, esperança, e mostrando para o povo que quando a gente está junto a gente é muito mais forte e que a cultura é uma ferramenta fundamental de afirmação, de autoestima, de valorização para que realmente a gente possa encontrar essa pegada, essa força para dar a volta por cima e poder seguir em frente. Parabéns ao pessoal do Hip Hop, o governo do presidente Lula acredita nesse projeto, a Petrobras está junto no projeto, o Banco do Brasil está aqui, os Correios estão aqui conosco e todo mundo que a gente puder trazer. A gente vai trazer para somar, para que esse projeto seja cada vez maior e cada vez tenha mais gente acreditando e fazendo com vocês a diferença que vocês fazem.